Os pontos de vacinação drive-thru estão desativados a partir de hoje na capital paulista. Eles voltam a funcionar no sábado. Quem tem mais informações é o repórter Felipe Neves. Boa tarde, Felipe. Muito boa tarde, Joyce. Pois é, a justificativa da prefeitura é que houve queda na demanda, já que mais de 80% desse público entre 72 e 74 anos já foi vacinado aqui na cidade de São Paulo. Justamente por isso, os drive-thru serão desativados só até o próximo sábado, quando eles retomam as atividades para o público entre 69 e 71 anos. Mesmo assim, as unidades básicas de saúde, os serviços de assistência especializada, os três centros escola e as redes da farmácia Raia Drogazil continuam aplicando os imunizantes para quem ainda não recebeu. Pouco mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já foram vacinadas aqui na cidade de São Paulo. Dessas, cerca de 340 mil já receberam a segunda dose do imunizante, segundo a prefeitura. A gestão municipal também recomenda que quem for se vacinar, faça o cadastro lá no site vacinajá.sp.gov.br para evitar aglomerações nos locais de aplicação. É isso. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Felipe. Boa tarde. Obrigada.